A Missão Europa aconteceu no mês de setembro. A diretora-geral do IFPR Palmas, Graciela Cabreira Gellin, contou sobre as visitas em Portugal e Noruega, com o intuito de ampliar as ações de internacionalização da instituição. Foi uma oportunidade que o Campus Palmas, alguns diretores foram convidados, os campos maiores como o Campus Palmas, é o segundo maior do Paraná, mas também que já desenvolve algumas ações de internacionalização. Então, nós fomos chamados para essa missão. Essa missão visitou sete institutos politécnicos em Portugal, que são semelhantes aos institutos federais do Brasil, tem algumas semelhanças, e também na Universidade Tecnológica da Noruega, que também dialoga com a tecnologia, esse perfil tecnológico do Instituto Federal. Segundo Graciela, em Portugal foi possível dialogar em vários institutos sobre a dupla diplomação. Como é que funciona isso? Os nossos estudantes conseguem fazer um ano dos seus cursos, um final dos seus cursos em Portugal, e lá os últimos anos são considerados mestrados. Então, o estudante faz um ano lá, ele retorna ao Brasil, termina o seu curso de graduação aqui, e faz a sua defesa de TCC alinhado à defesa da dissertação lá em Portugal. E ele, ao final, ele sai graduado no Brasil e mestre na União Europeia. Foram fortalecidos vínculos em alguns cursos, agronomia, farmácia, educação física e enfermagem. E agora a gente trouxe essas possibilidades, esses diálogos para o Brasil para fazer esses trabalhos de leitura dos projetos pedagógicos dos cursos para dialogarem e derem essa possibilidade para os estudantes. Para além disso, nós firmamos com todos esses institutos politécnicos a possibilidade dos nossos estudantes fazerem mobilidade de curta e longa duração, que são vivências junto aos componentes curriculares ofertados nesses institutos lá, agregando então uma riqueza curricular, mas também cultural a esses estudantes. E para além disso também, se abriram portas para os nossos servidores e pesquisadores poderem fazer as suas necessidades, capacitações, integração a grupos de pesquisa também lá em Portugal e na Noruega. As reuniões seguintes já estão agendadas. Nós já agendamos os diálogos aqui, vamos fazer os meets com os professores pesquisadores de Portugal e vai depender muito da escrita desses termos de acordo, de cooperação, das proximidades dos currículos, porque muitas vezes os currículos são muito diversos, então tem que ter uma adaptação aqui no Brasil desses componentes para ter essas dispensas, essas equivalências. Então a gente não tem um prazo, mas a gente imagina que nos próximos meses isso seja alinhado para que o ano que vem, no próximo ciclo, porque eles também têm um ano letivo diferente do nosso, as férias nossas são em julho, lá em setembro, então tem algumas diferenças, algumas adaptações, mas a gente pretende nos próximos meses ir implementando, o que está mais adiantado nesse momento é o curso de agronomia e o nosso mestrado em ambientes saudáveis, então provavelmente sejam os primeiros aí que a gente vai noticiar e vai oportunizar os estudantes aqui do Campus Pops.